Oi, pessoal! Episódio 6 do Mais Que Música, o nosso programa interativo que fala sobre muito mais do que música. Lembrando que você pode participar juntinho com a gente através da nossa plateia virtual. Oi, plateia! Tudo bem com vocês? Lindos! Pra participar da plateia e de várias outras novidades mega exclusivas, você tem que acessar o meu grupo no Telegram, o link tá aqui na descrição. E não se esqueça de participar também do nosso ranking musical. Toda semana, lá no meu Instagram, eu libero uma votação pra vocês escolherem as músicas favoritas de vocês. E ao final do episódio, eu mostro o nosso top 5. Grande parte dos estilos musicais que mais fazem sucesso no cenário mainstream são derivados diretos de gêneros da cultura preta. Artistas pretos criaram o jazz, soul, blues, rock'n'roll, hip-hop, rap e vários outros gêneros musicais. No Brasil, essa cultura deu origem ao forró, samba, capoeira, funk, entre outros. No entanto, a representatividade de artistas pretos no cenário musical ainda é pequena. Ampliar essa representatividade é fundamental pra combater o racismo. Nesse episódio, falaremos sobre a música preta, um pouquinho da sua história e vamos contar com convidados mega especiais que vão dar uma aula pra gente. Como elemento cultural de formação da identidade africana, a musicalidade foi também um dos instrumentos mais poderosos de resistência à escravidão. Seja nas plantações de algodão dos Estados Unidos, nas lavouras de cana-de-açúcar do Nordeste Brasileiro ou nas minas subterrâneas do Sudeste do Brasil, as músicas cantavam sobre planos de fuga, estratégias de sobrevivência em quilombos e um sonho de liberdade de volta à amada África. Enquanto tambores, beatbox, capoeira e danças divertiam os senhores de escravo, a cultura africana foi tolerada. Mas depois, no fim da escravidão, outra violência perdurou até os dias de hoje, a violência cultural. A musicalidade afro nos Estados Unidos embalou o movimento pelos direitos civis e o fim da segregação racial em 1950. E daí surgiram os ritmos como rhythm and blues, mais conhecido como R&B, o soul, o hip hop, entre muitos outros. Um dos momentos emblemáticos dessa resistência através da arte foi a música Strange Fruit, de Billie Holiday. Essa chocante música sobre os linchamentos nos Estados Unidos não foi apenas o maior sucesso de Billie Holiday, mas também uma das músicas mais importantes do século XX, que continua a nos ensinar sobre segregação racial, inclusive nos dias de hoje. Em 1999, ela foi escolhida pela revista Time como canção do século. E a história de como Strange Fruit foi concebida tornou-se lendária. Originalmente, um poema chamado Bitter Fruit, ela foi escrita pelo professor judeu Abel Mirapol, sob o pseudônimo Lewis Allen, em resposta aos linchamentos de negros em estados do sul dos Estados Unidos. No Brasil, também foi a musicalidade de raiz africana que forneceu os mais belos elementos da cultura de resistência brasileira. Desde as trovas nordestinas, do forró ao samba, hip-hop, funk, rap e tantos outros estilos musicais, tem a presença de elementos marcantes de identidade afro. Um jovem preto é assassinado no Brasil a cada 23 minutos. Apesar de ser tratada como subclasse, desde a abolição da escravatura há 129 anos, a população negra, que sofre diariamente, resiste. E são inúmeros os exemplos de resistência através da música e da arte de um modo geral no Brasil. Selecionamos uma playlist que vai de Jorge Bem, Elsa Soares, a Emicida, Rael e Isa, que passeiam por estilos musicais diferentes e propõem reflexões extremamente relevantes. As letras falam da exaltação das raízes africanas, relatos de cotidiano nas favelas, denúncias de racismo e a celebração da identidade preta. O ambiente é efervescente Da liberdade Nega da costa da mina, domina a relâmpago Você ri do meu sorriso No morro do pão da bandeira Que saudade do meu tempo de criança Vai de graça pro presídio A magia dessa cor, dessa cor Vim do guetu, pronta pra aguentar Querem que alguém que vem de onde nós Eu disse vários loucos, resolvem Pra conversar sobre a música na luta contra o racismo Eu vou ligar agora pra uma convidada que eu amo, sou fã Torci muito por ela Milena Jardim Milena Jardim Musa maravilhosa Cantora, artista completa Vencedora do The Voice Menina, você sabia que eu torci por você, né? Se a gente for buscar os tweets Lá de 2016 Você vai achar vários tweets meus lá Tim, teló, Milena, campeã Oi, Gabi Tudo bom? Prazer enorme estar aqui com você Você é maravilhosa e linda Perfeita E, então, muita gente torceu pra mim na época E eu ficava super feliz com cada artista Eu te vi no meio lá Mas, como era muita gente Tipo assim, eu acabava que eu era muito ruim de tweet A gente até hoje nem tem tweet E aí, você falando aquele dia na live que a gente fez Eu falei, caraca, eu não acredito que ela torceu E eu fiquei muito feliz Min, quem são os artistas que mais te inspiram? Então, eu tenho muitos artistas Muitos mesmo Mas os artistas que eu me inspiro na hora de compor Na hora de cantar Uma delas é o Whitney Houston Eu amo o Whitney Michael Jetson Eu amo muito ele Shimaia Alcione Só esse povo que o Roserão, assim Que sempre me atraiu Eu sempre quis arrepiar bastante Então, são os meus artistas que eu mais me inspiro Mas tem outros também Que eu amo muito Eu escuto bastante Você acredita que a música tem um poder transformador? Com certeza Quando eu ganhei o The Voice Na época que eu tava participando também As pessoas falavam bastante Que, tipo, quando eu me ouvia cantar Ficavam mais felizes Ou às vezes estavam passando por uma fase depressiva Ou tinham alguma doença E quando eu me escutava cantando Me dava força E isso sempre me deixou muito feliz Porque, de alguma forma, eu tava chegando nas pessoas Porque eu acho que essa é a meta do cantor Na minha visão, assim, né? Eu acho que a gente canta pra fazer as pessoas felizes Porque o canto é algo muito gostoso Então, quando eu vejo pessoas falando Ah, menina, você me ajudou a sair da depressão Com a sua voz, seu canto Com a música Eu fico muito feliz Então, com certeza, é muito transformador É, eu já chorei te ouvindo cantar Você sabe disso Como você acha que a música Pode ser uma aliada Na luta contra o racismo E o público também? Como o público pode ser aliado na luta contra o racismo? A música, ela tem como maior papel Pelo fato de chegar nas pessoas com muita facilidade Às vezes, eu, Milena, não posso entrar numa casa de uma pessoa Mas o YouTube tá ali instalado Então a pessoa pode colocar minha música pra tocar ali E falar sobre certos assuntos Que, às vezes, é um pouco difícil de ser escutados Porque o racismo é algo difícil de falar Principalmente no Brasil Porque as pessoas acham que Pelo fato de elas não sofrerem racismo Acham que isso não existe E existe E é muito presente no nosso dia a dia É muito decorrente Então a música, ela pode chegar de uma forma um pouco mais sutil Um pouco mais peculiar nas pessoas E fazer com que elas entendam o que é o racismo Entendam o que é a luta Só basta a gente estar aberto a aprender Também não adianta a gente mandar a música contra o racismo Para as pessoas não quererem aprender Não vai se preocupar de nada Mas quando a pessoa é aberta a se renovar A querer melhorar Eu acho que a música é uma das formas mais eficazes Tipo, de transformação e de entendimento Porque eu entendo muitas coisas com a música E o público? Qual o papel do público nisso? Na sua opinião? Compartilhando Mandando a opinião deles pra gente Contando o público Como se chama de racismo Quando o povo preto manda pra mim o relato dele E tipo, dá pra mim incluir nos meus trabalhos também Que é a música E eu posso colocar isso Pra que possa chegar em outras pessoas Então, o público tem a função mais especial Que além de Executar o nosso trabalho Eles ainda podem mostrar pra outras pessoas Compartilhar aquilo E eles também podem Opinhar no nosso trabalho E ainda possam fazerem parte do nosso trabalho Que é mandando o que eles façam No dia a dia deles pra gente Porque eu tenho a minha história Mas tem pessoas que têm histórias Bem mais pesadas que a minha Outras com um pouco mais A história um pouco mais leve Ver a visão de cada preto no Brasil É muito importante Pra gente saber como é que Lida com isso Como é que funciona o racismo no Brasil E eu acho que O público é essencial A ciência da importância E tá no público Que é Como pessoas brancas Podem ajudar na luta contra o racismo Na verdade as pessoas brancas Elas têm como intuito Com a branquitude Proteger as pessoas pretas Que sofrem racismo Eu não sei se vocês viram O que teve nos Estados Unidos Na luta contra o racismo Nesses últimos dias Teve uma coisa muito bacana Que os pretos estavam ali Com os policiais apontando a arma pra eles E os brancos entraram na frente Pra proteger Porque eu não sei se as pessoas brancas sabem Mas tipo Vocês nunca vão ser perseguidos no shopping Por estar Por ser preto Vocês nunca vão ser perseguidos No supermercado por um policial Por ser preto Mas vocês podem muito bem Falar por nós Porque vocês são brancos Entendeu? Eu acho que Vocês podem ajudar a gente A proteger a gente Com a branquitude de vocês Se vocês estão vendo Que tá acontecendo um ato de racismo Com a pessoa preta Vocês podem chegar lá E colocar a opinião de vocês Pra proteger a gente Porque vocês tem voz E vocês vão ser mais ouvidos Do que a gente Entendeu? Porque até a gente falar Entendeu? Teve um caso que aconteceu comigo Eu era muito pequeno Eu estudava na creche Eu tinha nos Estados Unidos Por volta de 2, 3 anos E eu posso ser o defeito Porque eu não sou uma pessoa Que mente E não uma pessoa Que bota a culpa em outras pessoas Então eu lembro Que a professora mandou Todo mundo tava querendo ir no banheiro Aí ela mandava por Duas meninas Duas meninas Duas meninas Duas meninas E aí fui eu e mais uma menina Branquinha Cabeliza A gente foi lá pro banheiro E enquanto a turma fazia xixi Eu falo pra fazer xixi A menina começou a mexer no chuveiro Eu falei Filha não mexe no chuveiro A professora vai vir Vai xingar a gente Ela vai mexer assim Ela foi abrir o chuveiro E aí Ela não conseguiu fechar de novo Ela tá com aquela tentativa De fechar Eu falei Cara O que que você fez isso e tal Aí eu levantei E enfiei debaixo do chuveiro Tô tentando Ela saiu Foi contar pra professora Que eu tinha aberto o chuveiro E a professora chegou E me xingou toda A professora sempre me xingava Porque as professoras adoram xingar Uma criança preta E aí Ai você é isso Você é aquilo Eu falei Cara não fui eu Foi ela Tipo a menina Abriu o chuveiro Falei pra ela não abrir A professora virou a pena Falou assim Me fala um motivo Pra acreditar em você Você é preta Você é favelada Tipo Então o porquê De acreditar em você Ela falou bem baixinho De uma forma bem Sabe Sincera Bem verdadeira Na minha cara Tipo você não tem Porquê de acreditar em você Entendeu Então Eu não tinha voz E muitas vezes Eu As pessoas deixaram De acreditar em mim Por causa disso Muitas vezes Eu perdi a minha voz Por ser preta As pessoas deixaram De me escutar Por ser preta Então a pessoa branca Ela tem como intuito E tem como Tem como essa forma De ajudar A nos Proteger e falar E falar por nós Quando a gente Não conseguir falar Eu acho que Isso é importante Você me inspira muito Não só você Mas a gente estava falando aqui De música De artistas Eu como artista Principalmente A gente falou A história da música Tem muitos gêneros musicais A maioria deles E as pessoas insistem Em negar isso E não aceitar Que isso é um fato Que veio Da comunidade preta O preto criou Muito da música Que a gente ouve Hoje Que a gente acha legal Sim E a pessoa A maioria das vezes A pessoa está escutando Uma música de gente preta E fala Ai que fofo preto Mano calma Pera aí Você está escutando Uma música de gente preta E está falando mal de preto Eu realmente Não consegui entender Eu acho isso Uma desinformação Do caramba Dá vontade de matar A gente respira fundo E tenta explicar Para a pessoa Eu estava dando A gente estava conversando Hoje com o telefone E eu te dei O exemplo De um filme Para eu assistir Que chama Cadillac Records No Cadillac Records É quando tem Etta James Entre outros artistas Eu falo Etta James Porque eu sou apaixonada E era na época do blues Foi onde surgiu Rock and roll Que a gente conhece hoje Então foi ali Que eles criaram E era só gente preta Inclusive A Etta James Era a única mulher preta Lá dentro Entendeu O dono do Cadillac Records Era um cara branco Na qual Etta James Se apaixona Enfim Mas eram artistas Pretos E talentuosíssimos Eu lembro Que teve um momento Lá Que Elvis Presley Pegou uma música dele De um daqueles cantores E se intitulou Como dele Entendeu E Elvis Presley Não era um tipo De artista Que acolhia Muitas pessoas pretas Então tipo assim É engraçado Você pega uma coisa De um preto Não faz questão De dar para ele Aquele merecido Crédito A gente A dele A música Aquele merecido Crédito E ainda por cima Você rebaixa Os créditos Entendeu Então cara No filme Mostra muito isso Seria muito bacana O pessoal Assistir Cadillac Records Já assisti várias vezes E é muito bom Ó Agora a gente vai Para o nosso Game musical Tipo Qual é a música Vai tocar um trechinho A produção preparou Uma playlist Aqui para a gente Eu não conheço As músicas Eu não sei O que vai tocar E a gente tem que adivinhar Ou o artista Ou o nome da música Tá bom Ok Vai lá produção É Formation da Beyoncé Sim É Ai que sacanagem É por causa do início Eu sei Que música é essa É 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 A cara de ser brasileira Eu acho que não é Não é não Parece Mas não é não O que que é Carol Conká Carol Conká Carol Conká Ah Eu também falei Mas você também acertou Porque tem o seu atraso Então na minha opinião Ou você ganhou Ou empatou Mi Obrigada Viu Obrigada Gabi Muito obrigada Eu amei ter você aqui Comigo Foi um prazer Prazer é todo meu Beijo 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 Tchau Beijo Vocês votaram E esse é o nosso ranking musical da semana Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o nosso sexto episódio Semana que vem tem mais Nós vamos falar sobre feats inusitados Que deram certo Patéia Um beijo Muito obrigada Vocês são demais Eu amei estar aqui com vocês Até semana que vem Não esquece de clicar em gostei Comentar aqui embaixo O que você achou desse vídeo Compartilhar com toda a internet Se inscrever Se inscrever E ativar as notificações Aqui no canal É isso E também Corre lá no meu Instagram Pra você me seguir Se você ainda não for seguidor E votar no ranking da semana Toda semana lá Eu libero a votação E vocês escolhem o nosso top 5 Um beijo Um beijo